O espaço é vasto, realmente vasto, mas não está vazio. Espalhadas por esta vastidão estão ilhas de luz, nuvens rodopiantes de estrelas, gás e poeira. Chamamos a estas ilhas galáxias. As galáxias são mais do que apenas grupos de estrelas. São os blocos de construção fundamentais do universo. Cada uma um mundo autônomo repleto de atividade. Imagine milhares de milhões, mesmo bilhões, de estrelas unidas pela gravidade, rodopiando num bailado cósmico. Isso é uma galáxia. Estas ilhas vêm em diferentes formas e tamanhos, cada uma contando uma história sobre o seu nascimento e evolução. Estudar estas histórias ajuda-nos a compreender a grande estrutura do universo e como tudo surgiu. Como os flocos de neve, não há duas galáxias exatamente iguais, mas podemos agrupá-las em famílias com base nas suas formas. Existem galáxias espirais, como a nossa própria Via Láctea, com braços graciosos que se enrolam em torno de uma protuberância central. Depois, há galáxias elípticas, que se parecem com bolas de futebol gigantes ou ovos, cheias de estrelas antigas. E temos galáxias irregulares, as rebeldes do grupo, sem forma definida, muitas vezes o resultado de colisões ou interações galácticas. No coração da maioria, se não de todas, as grandes galáxias encontra-se um buraco negro supermassivo, milhões ou mesmo milhares de milhões de vezes mais pesados do que o nosso Sol. Estes monstros cósmicos exercem uma poderosa atração gravitacional, influenciando a estrutura e evolução de toda a galáxia. As galáxias não são ilhas estáticas. Estão constantemente em movimento, interagindo com os seus vizinhos numa dança cósmica de gravidade. As galáxias puxam-se umas às outras, por vezes colidindo em eventos espetaculares que desencadeiam explosões de formação estelar. Estas colisões podem remodelar galáxias, transformando espirais em elípticas ou criando novas formas irregulares. Ao longo de milhares de milhões de anos, estas interações moldaram o universo que vemos hoje. Estudar estas interações ajuda-nos a compreender como as galáxias evoluíram ao longo do tempo cósmico. Ao olhar para galáxias distantes, podemos ver instantâneos da história do universo, revelando como as galáxias mudaram ao longo de milhares de milhões de anos. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia espiral barrada, uma majestosa cidade de estrelas que se estende por 100 mil anos-luz de diâmetro. Do nosso ponto de vista na Terra, vemos as suas estrelas como uma tênue faixa de luz que se estende pelo céu noturno. A Via Láctea está repleta de uma rica diversidade de objetos, enxames de estrelas, nebulosas e vastas nuvens de gás e poeira. Dentro dos seus braços espirais, novas estrelas estão constantemente a nascer, adicionando a tapeçaria em constante mudança da galáxia. O nosso Sol é apenas uma das milhares de milhões de estrelas na Via Láctea. Orbitamos o centro galáctico, levando cerca de 230 milhões de anos para completar uma revolução. Seção 5. A Galáxia de Andrômeda. A nossa vizinha galáctica. Para lá da nossa Via Láctea, encontra-se uma vasta extensão de espaço intergaláctico, mas não está totalmente vazio. O nosso vizinho galáctico principal mais próximo é a Galáxia de Andrômeda, outra galáxia espiral, ainda maior do que a nossa. Andrômeda está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas está numa rota de colisão com a Via Láctea. Não se preocupem, esta colisão cósmica não acontecerá nos próximos 4 mil milhões de anos. Quando as duas galáxias finalmente se fundirem, será um evento espetacular. As estrelas serão lançadas, as nuvens de gás colidirão, e novas estrelas nascerão num fogo de artifício cósmico. O resultado será uma nova e gigante galáxia elíptica, um testemunho do poder da gravidade numa escala cósmica. Secção 6 Buracos Negros Os arquitetos galácticos No centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea e Andrômeda, escondem-se buracos negros supermassivos. Estes objetos são tão densos que nada, nem mesmo a luz, pode escapar à sua atração gravitacional. Embora os buracos negros sejam invisíveis, a sua presença é sentida através da sua influência gravitacional nas estrelas e gás circundantes. Atuam como motores poderosos, impulsionando a evolução das galáxias. Os buracos negros podem atrair vastas quantidades de matéria, aquecendo-a a temperaturas extremas e expelindo jactos de partículas de alta energia. Estes jactos podem influenciar a formação de estrelas e moldar a estrutura geral da galáxia. Secção 7 Galáxias Como contadoras de histórias cósmicas As galáxias não são apenas objetos bonitos para admirar. São também contadoras de histórias cósmicas, contendo pistas sobre a história e evolução do universo. Ao estudar as galáxias, podemos aprender sobre o Big Bang, a expansão do universo e a natureza da matéria escura e da energia escura. As galáxias distantes, cuja luz levou milhares de milhões de anos a chegar até nós, fornecem um vislumbre do universo primitivo. Ao observar estas galáxias, podemos ver como o universo mudou ao longo do tempo. As galáxias também nos ajudam a compreender a substância misteriosa, conhecida como matéria escura. Esta matéria invisível constitui a maior parte da massa das galáxias, e a sua gravidade desempenha um papel crucial na sua formação e evolução. Secção 8 Um universo de galáxias Um universo para explorar O universo está repleto de um número impressionante de galáxias. Cada uma uma ilha de estrelas, gás e poeira. Estas galáxias vêm numa variedade de formas e tamanhos, cada uma contando uma história sobre a história e evolução do universo. Ao estudar as galáxias, podemos aprender sobre as forças fundamentais que governam o universo, a natureza da matéria escura e da energia escura, e os processos que impulsionam a formação de estrelas. E à medida que continuamos a explorar a vasta extensão do espaço, certamente descobriremos ainda mais maravilhas e mistérios escondidos nestas ilhas no mar cósmico. O estudo das galáxias é uma busca contínua, uma viagem de descoberta que nos leva até a orla do universo conhecido. E com cada nova descoberta, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso lugar no grande esquema das coisas. E com cada nova descoberta, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso lugar no grande esquema das coisas.